E olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou um balanço dos projetos voltados para os direitos de grupos ou da sociedade como um todo, que vão desde a preservação do patrimônio histórico até o combate à seca. Neste ano, o fundo vai investir em 92 projetos em diversas áreas, como o meio ambiente e patrimônio histórico brasileiro. Na lista estão a restauração do Teatro Nacional em Brasília e a construção de cisternas na região nordeste. Alguns projetos assim, bastante simples, mas importantes, como foi dito aqui a questão do sistema de incêndio, de alguns dos nossos monumentos nacionais, nós infelizmente tivemos aquele trágico episódio da destruição do Museu Nacional do Rio de Janeiro e às vezes é pouco dinheiro, mas é um grande investimento para esses projetos específicos. O Fundo de Direitos Difusos reúne recursos provenientes de multas ou condenações judiciais em que as empresas ou instituições tenham sido condenadas por lesionarem a sociedade como um todo. Neste ano, o fundo vai aplicar 714 milhões de reais. Os valores superam o que foi investido nos últimos cinco anos. Houve uma decisão de política pública de investir os recursos que eram derivados de ações coletivas na prevenção e reparação de danos coletivos. Os valores superam o que foi investido nos últimos cinco anos. Vem.